O cubo! Aí está ela a pensar... Ai que grande areia que eu vou levar! É... nos grandes era... Ai que calor! Agora vamos a ver este menino... a dizer que está... satisfeito... pela minha foto. Agora vamos ao quarto número 2, que é o quarto dos toques... a dar-te este teu cubo. Eu vou comer um bocadinho. Já não me potece mais a sair se vou comer queijo. Agora como? Vou comer a tua bela. Se despediste de desperdiçar a comida? Hum? É tipo boa? A palha. Hum? Olha vai lá até que no avô... que no avô tem lá mais a palha para as cebras. Mas eu ia pensar que a peixada tinha entrado direito. Que coisa vai para ele do mundo? Eu lá encontrei... Aí está o canibal a comer o próprio irmão. Toma! Canibal do caraca! Olha que eu...